Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward Desafio do Gelo Marinho 2.0 e a galera aqui morreu. Não sobrou ninguém aqui para contar a história, deixa eu só pegar aqui esses arcos aqui. Morreu todo mundo, ninguém me interessa aqui. Esse aqui tem interesse em medicina, mas 11 de tiro, 10 de corpo a corpo. Qual que é o perfil aqui? É misógino, então ia dar problema. Olha, que malandro, pegou o arco de volta e pensa que vai fugir. Já largou o arco já, deve ter perdido os dedos, quer ver? Pulmão destruído, mão direita, mão direita foi para o saco, por isso que largou. Ok, o Fábio está se curando, acho que ele não devia estar se curando não, porque senão ele vai acabar infeccionando. Mas tudo bem, deixa ele terminar o tratamento. Vamos começar, ele está bem? Está fora de risco? Está fora de risco. Vamos começar aqui os trabalhos de trazer gente para essa base. Demorou já, né? Vamos lá, vamos começar. Mais rápido, melhor. Acelera, pega madeira e faz o que tem que fazer. Soltou os balãozinhos e bimba. Inesquecível. Não foi o suficiente para mim. Quando o próximo. É necessário ter... Eu não tenho madeira? Não tenho madeira, pô. Pera aí, Ana. Pera aí, Ana. Está dizendo que eu só tenho 8 de madeira. Esse jogo está de sacanagem, né? Não é possível um negócio desse, não. Eu tenho 253 de madeira. Vou tentar fazer o industrial aqui então. 4 unidades de madeira para cada participante. Olha, eu vou falar para você, viu? Eu vou falar. Se eu tirar o Fabiano daqui e começar... Ah, era ele. Ele não podia alcançar a madeira. Entendi. Entendi, entendi. Eu acho que ele também não está conseguindo alcançar a comida, né? Na verdade, a área de crianças não está pegando aonde tem que pegar. Expandir a área de crianças aqui. Tem que pegar aqui, senão ele não alcança a comida. Acho que é bom até fazer isso aqui, ó. Aí. Vamos ver. Solta o balãozinho. Celebração industrial impressionante, mas... né? Ruim. Tira aqui o moleque. Começar. Teu 4 festivais. Será que eu não vou conseguir trazer ninguém? Eu vi os visitantes aqui, mas eu só ignorei mesmo, tá? É terrível. E vamos para o quarto. Tem que aproveitar o calor. A madeira é para fazer as lanterninhas. Aí, ó. Júbilo, acréscimo lindo. Viajante se junta e Yoshi se junta. Confirma. Vamos ver o que ele vem de bom. O Yoshi tem 41 anos de idade. O perfil dele... Ele não faz medicina. 15 de tiro. O cara é uma máquina de atirar. É um cozinheiro. Poderia começar já a fazer refeições boas de... De arroz, né? Fabricação 4. É muito neurótico. Incapaz de combater fogo, socializar e cuidar. É uma coruja da noite. Colapso mental dele. A barrinha é mais para frente, tá? Esse limite de colapso mental é isso aqui, ó. A barrinha dele aqui do humor aqui, ó. É mais para frente, tá vendo? No 50% ele já começa a ter problemas de humor, ó. Os demais, tá vendo? A barrinha lá atrás, ó. Olha lá, ó. As barrinhas são normais lá para trás. O Yoshi não. O Yoshi é 14% maior, ó. Então isso quer dizer que ele tem que ficar melhorzinho. De item, ele tá aguentando até menos 8. Bom, se eu ficar com ele é mais um atirador bom, né? Ótimo, inclusive. Ele também é bom de corpo a corpo. Ele tem um bom trabalho global. Eu acho que eu vou ficar com o Yoshi. Bem-vindo, Yoshi. Se você consegue chegar pelo menos até lá, você deve conseguir. Lá ele troca de roupa sozinho. É... Cronograma. Copia. O do Fábio. E cola. Área 2. Beleza, conseguimos 1. Ele também faz fabricação, então no final das contas não é tão ruim não. Deixa eu até arrumar aqui. Vamos colocar ele para cozinhar. Começar a fazer refeição. Para melhorar a moral. Melhorar o humor. Não me parece uma má ideia. Tira aqui. Bom, pelo menos do festival eu consegui uma pessoa, né? É... Deixa eu colocar ele... Para poder fazer essas tarefas aqui. Pesquisa, não. Escaneamento, não. Essas daqui você pode fazer tudo que você gosta de fabricar. Esse aqui é trabalho global, né? Construção e desconstrução. Não. Caça, ok. Cervejaria, por enquanto nada. Cozinha 1. Já que você gosta, né? De cozinhar. Talvez eu coloque... Um fogão. Começar a fazer refeição e deixar guardada. Para momentos de... De perigo aí eu coloco um... 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 É... Vamos ver. Vamos dar um fogãozinho. Produção... Fogão elétrico... Seria legal separar uma cozinha mais de boa, né? Bom... Como eu tenho um robozinho que é especialista... Aqui não, Marcelo. Larga, você é burro. Você vai... Limpor aqui a área para fazer mais hidroponia. O que aconteceu, eu acho que eu não vou ficar com esse cara, não, viu? Não vou ficar com ele, não. Tchau para você, eu acho. Só largar. Isso, Marcelo. Larga bem onde vai deixar a porta aberta. É um gênio. Vem pra cá. É a ruela. Eu ia ficar com ele, mas eu mudei de ideia. Ai, mano. Não sei. Não. Vou ficar com ele sim. Pronto. Pode se vestir de novo. Isso. Vou ficar com ele sim. Mudei de ideia outra vez. Me reserva o direito de mudar de ideia a todo momento. Só que eu vou dar pra ele um revolvinho brabo aqui, né? Aqui, ó. O bichinho tem 15 de tiro. Quero só ver. Pronto. Vamos começar a mudar aqui a área de entrada de inimigos. E aí eu vou fazer uma cozinha assim. Isso aqui eu posso mudar de lugar. Posso estar lá aqui. Apesar de que eu não uso mais, né? E esse aqui eu posso estar lá aqui sem problema. A bancada de fabricação de drogas. E aí eu transformo isso aqui provavelmente numa cozinha. Aí, ó. Voltou aos bancos escolares. Ih, baixou o passo 55% do aprendizado. Eu preciso de mais uma cama. Apesar de que eu já poderia colocar isso aqui pra cá. Cancela. Aí eu vou ficar sem cama médica, né? Eu quero... Eu mudei pra cá que eu queria fazer uma área médica aqui, ó. Até aqui, ó. Começar a mudar isso. Instala aqui. Vou colocar a porta aqui. Deixa eu mudar isso aqui. É, não é você estar mexendo com as plantas, não. Mas não era mesmo. Pode parar. Você não vai fazer nada. Ah, não. Quer dizer, vai fazer sim, mas... É... Aqui, ó. Só cultivo só. Você não vai colher, não. Pode até plantar na hidroponia. Esse aqui, infelizmente, eu não consigo mudar de lugar. E o Fábio ficou irritado. Putz, quebrou logo o fio. Ana, conserta aqui. Pronto. Deixa eu fechar aqui. Fazer uma mini enfermaria. Tá muito pequeno, se eu... Vou cancelar. Cancela. 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 E cancela. Eu vou mudar isso aqui de lugar. Botar aqui, ó. Que ótimo, né? Botar a carteira escolar de frente pra TV. Parabéns, Marcelo. Se fosse na vida real, pai do ano. Oi, você tá quebrando um negócio que eu nem construí, pô? Eu vou mudar essa carteira escolar pra cá. Aí, ó. Chegou e já tá trabalhando. Agora sim. Bora fechar a enfermaria aqui. Que filha da mãe tá quebrando todos os fios. E a festa rolou, né? Mesmo sem o Fábio. É que eu não tenho ponto de reunião de festa. Pode ser aqui, ó. Ponto de festa. Pronto. Fábio voltou ao normal. Só preciso que a Ana... Construa os fios. Aqui e aqui. Aí, boa garota. Show. Vamos fazer a enfermaria. E depois fazer a kill box, entre aspas. Ou até que enfim, alguém resolveu trabalhar aqui, né, Ana? Reinstala aqui. Bom, depois eu vou fazer aquele negócio de medicina. Então deixa assim, ó. Pelo menos eu tenho uma enfermaria aqui agora. Eu não vou nem fazer o piso diferenciado. Eu só quero mudar os pisos todos aqui. Pelo menos pro pavimentado pra ter uma... Assim, ó. Pra ter uma impressão melhor da... Da beleza da área. Porque é muito ruim ficar na neve. Coleção de tesouros do burro. Nem ligo. Tem o piso da ideologia, né? Mas eu ignorei. Ah, eu tinha que fazer o multi-analisador. Inclusive, vou pôr ele aqui, ó. Já tá pesquisado. Cadê... Diversos. Aqui, ó. Preciso desse cara. Aí, tá vendo? Vai ouro nele. Invasão de Laesh. O que que é que ele... Eita, dois mil pontos. O que que eles vêm? Legal. Só tem um armado. Eles vão se preparar? Vão se preparar. Eu podia arriscar... Uns dois morteirinhos, né? Usar morteiro. Vamos arriscar? Deixa eles se posicionarem. Quem é que tá com a arma? E você, né? Então, vamos tentar. Os caras tão de cinto e escudo, viu? Eu que não tomo cuidado, não. Pessoal, se a Ana... Se dá bom? A Ana dá um ataque perfeito? Não são caras fracos, não, viu? Todo mundo aqui é especialista em... Quer dizer, quase todo mundo. Especialista em corpo a corpo. Não tem uma galera burra aqui, não. Não tem uma galera que sabe o que tá fazendo aí. Acelerar. Vamos ver se a Ana é certa. Ela tem três tiros, a Ana, na verdade. Vamos ver se ela é... É braba mesmo. E... Olha aí, ó. Dois cintos e escudos já foi pro saco. Dois cintos e escudos já foi. Ela derrubou o cara da arma? Não, né? Não, tá aqui, ó. É o Ed. Ela vai tentar de novo. Pô, deu bonsaço já. Mais um. Manda. Ana especialista em morteiro, hein? E vai, vai mais um, ó. Ah, Ana, aí você passou vergonha. Vai iniciar o ataque. Vamos lá. Chega, Ana, de brincar. Você vem pra cá. Será que vale a pena eu separar os ataques? Como os ceifadores estão aqui na entradinha, eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou meter a Ana aqui. Vou colocar o Fábio aqui. E o Yoshi aqui. Um ceifador em cada ponto. Já tá já no esquema. E os meus milicianos. Um aqui. E cadê o outro? E o outro aqui. Deveria ter três, né? Cadê o terceiro? Não foi pro conserto? Onde é que eu enfia o terceiro miliciano? Onde você vai? Nossa, tá atacando... A prateleira pequena. Ah, mas ele vai mudar. Ele vai mudar. Cadê o... O Fábio? Esqueci. Não, já que eles entraram por aqui, vem pra cá. Aí, segura ele aí. Beleza. Segura aí, segura aí. Um já foi. Fábio. Cadê tu? Meu Deus do céu, ele tá muito longe. Aí, desistiram. Só falta você, Fábio, aqui. Morreu dois. Ceifador. Ah, o Ed armado veio aqui, ó. Fábio. Vem pra cá. Desistiram. Boa. Olha, o meu ceifador. Vivaço. Por que você tá batendo nele aí ainda, mano? Pega ele. Bati no cara errado. Acho que ele morre antes de sair do mapa, né? Morre nada. O bicho tá no suco turbo, eu acho. É isso mesmo. E o Fábio não participou da brincadeira. Filha da mãe, meu Deus. Ah, seu filho da mãe. Libera todas essas armas aqui pra virar. Bom, o único que tinha algo de interessante pra nós tá indo embora. Que nem era tudo isso também. Era um rifle de assalto. E bio codificado ainda por cima. Ele vem com acidificador, né? Boa, mas se ele caísse... Armadurinha de fuzileiro aqui, ó. Tudo bem. Deu bom. Evitamos aí um ataque de 2k de ameaça. Tá ótimo. Ninguém se machucou. Todo mundo ficou bem. Show de bola. Eu só estranhei... O meu outro mecanoide. Pode voltar, pode voltar, pode voltar, pode voltar. Ah, não. Ah, é, eu tirei. Eu só tinha dois, verdade. Eu desmontei um. Esquecido. Morreu uma galerinha, né? Ana. Prioriza o reparo do menino aqui. E desse outro menino aqui também. O outro tá indo carregar sozinho, né? O outro mal tomou dano. Ixi, tomou sim. Tomou bastante. Pronto. Aí, ó. Esse aqui vai demorar mais um pouquinho, né? E depois repara esse aqui também, que é muito importante. Eu acho que no final das contas foi ruim ter espalhado o ataque. Era melhor que fosse um ponto só de choque. Por isso que eu vou mudar essa área aqui, ó. Vou mandar já fazer agora. Já vamos começar isso. Que aí no próximo ataque já tá pronto. Pode desconstruir isso aqui. Esse meio inteiro pode desconstruir. Liga isso aqui de volta. Apesar que isso aqui não tá sendo usado pra nada no momento. Acabou a bateria lá embaixo. Tá quase acabando. Tá lá que o Fábio, filha da mãe, tava voando na hora do combate. Maldito. Ele tá com o acúmulo tóxico? Deve tá. Tá. 1.5 só. Mas já é considerado doença, né? Deixa eu ver. É, já é considerado doente já. Qualquer coisinha que tiver, já estraga. Em termos de beleza, fica neutro, né? O chão agora. Mas já ajudou a aumentar já os atributos aqui, ó. Ficou ligeiramente impressionante. Mas vai melhorar ainda mais. Show de bola. Um ataque tranquilo, né? Parecia que ia ser muita coisa, mas... Como era muito corpo a corpo, eu tava bem tranquilo. Lebre da neve, auto-domesticada. Tiro certeiro. Tudo um em cima do outro aqui, ó. Você vai morrer, viu, filha? Não ia falar não, mas... Aquele abraço pra você. Dá pra fazer umas roupinhas ainda mais aqui. Mas eu queria mesmo era fazer o acelerador de sono. Aqui, ó. Tanque de crescimento, na verdade. Botar esse tanque, tipo, aqui, assim, ó. Aí a Ana já tá fazendo o trampo dela. Aí colocar... Assim, ó. Parede dupla. É, na verdade, não. Cancela aqui. Não é assim, não. Não, eles atiram lá de trás, né, Marcelo? Aqui, ó. Põe uma parede aqui. Pra eles terem que fazer esse caminho aqui. Acho que é isso. E aí eu posso pôr três mecanoides aqui. Aí eu tenho que fazer... Barricada aqui de... Assim. Aqui eu não posso pôr, né? Se não, eu me atrapalho. Acho que é isso. Dá até pra começar a pensar em fazer algumas... Algumas mini torretas. Mas aí a distância aqui vai ser ruim. Não, pode deixar sem. Iremos passar por vários tipos de... De defesa. Tira aqui. E tira aqui. Apesar que eu tirar aquele paredão do meio... Pode me atrapalhar com... Por exemplo... É, agora já foi também, né? Pode me atrapalhar, por exemplo, se aparecer uns trumbo no mapa. Mas agora já foi. Aí o Fábio voltou a produzir aspa nós. E aí eu já vou fazer a segunda fiada de bacias hidropônicas. Deixa eu copiar essa lâmpada primeiro. Ela vai pegar aqui. É a mesma coisa. É isso aqui. E aqui pode construir direto, tá? Não tem massagem, não. Vai ser bacia hidropônica mesmo. E aí eu vou trocar. Provavelmente eu vou colocar algumas pra... Fazer pano, eu acho. Eu tenho um multi-analisador. Então eu posso fazer... Construir o tanque. Componentes. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Que eu quero o tanque de crescimento. Quero acelerar um pouco mais o crescimento do Fabiano. Olha, já tá com crescimento nível 1. Tiro 1. Então eu posso escolher um traço entre dois. E aí o próximo nível eu posso escolher um traço entre três. E aí vai me dando cada vez mais opções. Acho que eu vou liberar ele pra ir pro lado de fora um pouco. Expandir a área permitida de crianças. Pra cá também. Pronto, ele tomou um ar. Se ele quiser. Porque ele deve estar com o interior zoado, né? Exterior e zoado. É, tá vendo? Mas de resto ele tá tranquilo. Ele quer mexer no comunicador? Acho que eu vou liberar também. Agora que ele tá mais agasalhadinho. Pode ir até o comunicador lá, sem problema. Olha lá. Não, não foi. Foi comer. Show. Olha, ele fez aqui o negócio de crescimento. A nutrição vai ser qualquer coisa. Menos os pacotes homogêneos. Se eu liberar o pacote homogêneo, acho que não tem problema. Acho que é até bom. Derretendo as armas. Ele tem que esperar um comerciante de combate agora. Ó, todo mundo feliz. Muito bom, né? Quem diria? Acho que aqui eu preciso colocar um bloco aqui, ó. Acho que eu tenho que fazer isso aqui. Não podia ter fechado tudo, não. Como é que tá aí, Fábio? Tá indo bem, hein, menino? Tá bravo mesmo. Vou trocar a bateria já pra você, que você tá... Bruto. Só vou ligar o scanner, que eu quero ver como é que tá a situação aqui. Invasão, colmeia. 1034 pontos. Como é que eles vieram? Só ceifador? Coisa linda de papai. Eles vão atacar imediatamente? Não, ainda por cima vão se preparar. É melhor ainda. É... Fábio, vai pra casa. Vou precisar de você lá. Vem pra cá. Pega aí as coisinhas pra mim. Eu vou liberar o Fábio aqui da... Da tarefa de mineração. Isso, pronto. Pode ir pra casa, de boa. É... Cadê os... Os cabra? Deixa eu... Só fazer uma coisa aqui que eu já deveria ter feito antes. Quer criar uma nova área? Eu podia usar as que eu já tenho, mas... Deixa pra lá. Área de defesa. Expande ela aqui. Certo? E aí... Os ceifadores... Eles vão ficar na área de defesa. Pode ativar a auto-reparação. Certo? E a pegada deles é aqui. Esse é o ponto de choque. Pronto. Pode deitar aí os dois. É... Os outros também, né? O... Os dois milicianos também podem ficar na área de defesa. Não tem problema. O Yoshi foi lá embaixo. Não sei fazer o que. Caçar marido. Eu quero lidar. Ó. Estão vindo. Beleza. Vocês três... Vem pra cá. E vocês dois... Vem pra cá. Certo? Então... Esse bicho aqui... Tá maluco? Ok. Vamos lá. E... Alista os dois. Tome. Acho melhor até aumentar o corredorzinho lateral. Pegou o coelho. Ignoraram o coelho. Não. Foram atrás do coelho. O coelho maldito. Deixa eu mandar o coelho pra... A área de defesa. Que aí ele volta e morre. Pronto. Não tem problema. Esse corredor tá errado. É pro lado. Eles tem que entrar pelo lado. Eles não tem esse problema aqui. Olha o robôzinho vindo limpar. Não era pra ele tá aqui. Ele tomou uma sabucada. Quer ver? Não. Não tomou. Não tomou ainda, né? Pronto. Easy. Libera todo mundo. Vocês também podem ser liberados. Caiu uns plastiaços aqui. Perfeito. Deu ótimo. Só vou mudar aqui, ó. Tá errado isso aqui. Fazer assim. E desconstrói aqui. Eles tem que vir pela lateral. Eles não podem vir pela frente. E acelera. Ah, eles estão no grupo errado esses dois. Pronto. Deixa eu liberar aqui pro Fabio de novo. E a Ana ensinando o Fabiano lá. Tira o certeiro da Ana. Agora, Ana. Porra. Sacanagem. Voltou um bloco aqui, ó. Eu acho que eu posso até colocar aqui mais um, mas... Acho que não. Eu acho, mas eu acho. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação. Dos minérios no mapa. Ninguém vai ligar? Liga aqui, ó. Passou perto. Tá, vamos ver. Temos aço aqui. Urânio aqui. Urânio aqui. Não tem nada perto, né? Difícil. E no alcance da broca ainda tem muita coisa aqui. Ó o coletor. Ele ia vai embora já. Não tem muito o que fazer, não. Eu veio com a galerinha bem fraquinha, né? Se eu tivesse certeza que ele ia ficar mais um pouco, eu chamava o Diabolos. Mas já foi embora. Eu preciso de mais favor real. Que eu tenho que convidar a galera, né? Deixa eu desligar isso aqui. Pode desligar isso aqui também. Um pouco impressionante o meu quartel. Ele tá evoluindo bem as habilidades, ó. 2.42, 2.72. E visitantes. Ih, saíram na porrada os dois. Olha lá. Meu Deus do céu. Os caras se pegaram, mano. E mais visitantes? O que você tem aí de bom? Refeição. 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 E refeição. Acho que mapa cheio de gente, mano. Ah, minha turbina de vento quebrou. E eu tô sem componente. Na hora, ó. Porque terminou a pesquisa. Agora vamos pra... Fabricação. Até que enfim, né? Chegou o momento. Aí depois eu tenho que construir a mesa de fabricação. Pra só então começar a fazer componentes. Precisa de um comerciante. O Randy tem que mandar aí, pô. Migração de animais. Hum, esquilo. Droga. São quantos? Acho que dá pra fazer uma maldade aqui, viu? Pior que a Ana tá com tiro certeiro. O Fábio tá com tiro certeiro. Dá pra fazer uma grande maldade. Vamos lá. Vamos fazer essa maldade então. Eles têm porcentagem de... Revidável. Não tem não. Zero por cento. Achei que eles tinham. Tem um desses animais pequenos que tem a... Uma boa chance de revide. Pra cá... Acho que aqui tá bom, né? E... Bala. Carne de esquilo durante semanas. Agora o próximo... É você. Agora o próximo é você. Coisa linda. Não vai passar não. Vai subir ninguém. E morreu um de graça ali. Não tinha nada a ver com a história. Vem pra cá. Vamos acelerar aqui o jogo. Tá muito lento. Vocês. Você. Tá longe? Ué. Aqui. 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 É um pra cada. Cada enxadado é uma minhoca aqui. Como é que tá os de cima? Tem mais pra cima ou mais pra... Opa! Aqui tentando fugir? Tentando migrar? Como eu já expliquei pra vocês, né? Eles sempre tentam retornar pro... Pro caminho original. Aqui. 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 Ô. Vão passar direto aqui por mim? Bom. Se sobrar só uns... Uns... Opa! Aí não, Fábio. Aí você vai tomar... Vai tomar uma saraivada aí. Fugiu. Beleza? Tem mais. Tem uma lebre aqui vacilando. Também vai morrer pelo visto. Ah. Esse aqui tomou tiro. Esse aqui é sem massagem, meu amigo. Passou no mapa. Vira história. Acho que acabou, né? Deixa eu ver. Matei todos? Não. Tem um vindo aqui. Em direção à morte. Mal sabia ele. Mal sabia ele. E a lebre vai também, né? Toma. Ó o outro esquilo passando aqui. Acho que agora acabou. Vai subir ninguém, meu amigo. Consigo dar dois cliques dessa distância aqui? Consigo, pô. 20 esquilos. Libera. E a... Aqui. Também. Vamos fazer a cozinha do... Tô pensando aqui aonde eu vou fazer. Acho que eu vou fazer aqui, ó. Tirar esses aquecedores daqui. Se não me engano, acho que a pele de esquilo tem um bom isolamento, viu? Bom, eu sei que a pele da chinchila, ela é bem cara. Ih, caramba. Tá dando treta aqui, mano. Ai, caramba. Ele é noturno. Ih, Marcelo. O que é esse seu? O cronograma dele. Ele tem que dormir. Qual que é o horário mesmo? Nunca lembro. Tem que pôr aqui, ó. Coruja da noite. Ele tem que... Das 23 às 6. Perda de humor se acordar. Das 11 às 18. Aí tem que dormir. E ele tava feliz, hein? Ele tem que dormir... Das 11... Às 18. Pode fazer recriação aqui. E aqui. E o resto você trabalha. Acho que assim tá bom. A Ana tá rejeitando o menino. Ele tá triste. Pronto. E aqui, mais ou menos, eu faço a cozinha. Né? Acho que é. Deu bom. Realizou o episódio por aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa pra fazer. Bastante carne agora. 370. Começar a cozinhar uns... Umas comidas melhorzinhas. E deixar guardado, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. E aí Tchau, tchau.